Tartaruga Deixa a tartaruga nadar Ou deixa a tartaruga ir com o mar Sou uma tartaruga oliva De família muito chique Nasci em Pirambu No estado de Sergipe Sou grande e invocada Não tenho muita paciência Não vou nem dizer meu nome Sou cria de regência Me conhecem como pente Sou da nata da Bahia Outros, só os outras praias Me provocam alergia Por isso eu peço pra vocês Deixa a tartaruga nadar Ou deixa a tartaruga ir pro mar E apaguem as luzes Desse lugar Deixem a tartaruga Desovar Sou uma tartaruga verde E nadar me faz vergonha Eu nasci na linda ilha De Fernando de Noronha Quando fico estressada Quando fico estressada De tanto fugir de tuba Vou visitar Vou visitar minha família Que mora em Ubatuba É Eu sou uma cabeçuda Eu sou uma cabeçuda Num cajo de má fé Nasci no Rio de Janeiro No farol de São Tomé Quando penso em viajar Quando penso em viajar Lembro logo dessa rima Vou direto pra alto mar Lá de Santa Catarina Eu vou pra Santa Eu vou pra Santa Deixa a tartaruga nadar Ou deixa a tartaruga ir pro mar E apaguem as luzes E apaguem as luzes Desse lugar Deixem a tartaruga Desovar Se você vê uma tartaruga oliva Se você vê uma tartaruga de pente Se você vê uma tartaruga verde Ou se você vê uma cabeçuda Eu peço pra você Deixa a tartaruga nadar Deixa a tartaruga ir pro mar Deixa a tartaruga nadar Deixa a tartaruga nadar Deixa, deixa Deixa a tartaruga nadar 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 Deixa os bichos no mar Amém.